Projetos novos Em que sentido? Planos seus Cara, meu plano é dia 4 de outubro Pegar o meu moleque no colo Aí o pessoal, quanto tempo você vai ficar? Infelizmente, cara Quando a gente faz a opção De ter essa vida pública De trabalhar pelo que a gente gosta A gente tem que abrir mão um pouco da vida pessoal Então assim Ah, quanto tempo você vai ficar com seu filho em casa? 10 dias, uma semana? Não posso, velho Não posso, minha mulher sabe Então assim, eu vou ficar 1, 2 dias e eu tenho que estar na rua Tenho que estar levando Tenho que estar apurando as coisas, tenho que estar correndo Tenho que estar fazendo O projeto é ficar um pouquinho com o meu filho A vontade é, né? A vontade é ficar 2 semanas treino, mas não posso, eu sei disso Eu falo que é muito mais o exemplo Do que Do que outra coisa, cara Porque o Bruno salvou um animal Quantos animais tem aí? Milhares? Só que é o exemplo Você vai falar assim Pô, é sábado, é domingo, é feriado A equipe do cara não para É o exemplo Os caras ficam bravos comigo Mas assim, é o exemplo que a gente quer dar Pô, a equipe do cara é incansável Pra salvar a vida Entendeu? E projeto, cara Pro ano que vem a gente não sabe Vai passar por Por esse ano Que a gente vai aprovar Vai aprovar também do pessoal O que acha do nosso trabalho A gente é bem humilde Assim, e... É isso, cara É isso É isso, cara É isso, cara É isso, cara